Música Começa agora mais uma edição do Giro de Notícias. Ocorreu nos dias 24 e 25 de maio de 2018, no Centro de Convenções AIMB, o Congresso Municipal da Rede de Atenção à Saúde na cidade de São Paulo. Desafios da Organização do Trabalho e da Educação na Saúde. Esse grande evento foi promovido pela Secretaria Municipal da Saúde por meio da Coordenadoria de Gestão de Pessoas e do Centro de Desenvolvimento, Ensino e Pesquisa em Saúde. Veja todos os detalhes na matéria. Música Estavam presentes gestores, profissionais, docentes, residentes e representantes do controle social da área da saúde. Todos para discutir questões relacionadas aos desafios teóricos e práticos da saúde no SUS. Para iniciar as discussões, compondo a mesa de abertura, estava a Secretária de Junta, Maria da Glória Zenha Vielítica, e a Coordenadora de Gestão de Pessoas, Jane Abrão Marinho. É discutir a organização, o processo de reorganização da rede, o processo de trabalho e a educação que a gente precisa trabalhar para conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, é um congresso voltado fundamentalmente para os nossos profissionais, justamente para que se possa discutir como que nós vamos avançar para alcançar os resultados que nós esperamos. É um trabalho conjunto, é um trabalho grande, que tem que ser feito por todos. A Coordenadora de Gestão de Pessoas, Jane Abrão Marinho, falou sobre a importância do congresso e qual a expectativa para as discussões. As minhas expectativas para o congresso são as melhores possíveis. Primeiro porque esse é um congresso que a gente vem construindo ao longo do tempo. Tivemos um em 2012, onde a gente discutiu a gestão do trabalho e a educação em saúde. Hoje os desafios continuam, porque o SUS é assim, ele é vibrante, ele exige que a gente se aprimore cada vez mais. E os nossos profissionais da saúde precisam discutir sobre isso. Então, hoje, nós estamos aprimorando, discutindo não só a gestão do trabalho, a educação em saúde, mas também a avaliação e monitoramento. E estaremos dando visibilidade aos trabalhos que estão sendo executados nos territórios. E, por isso, faremos uma premiação com os trabalhos mais exitosos. Entrevistamos também a Supervisora Técnica de Saúde da região de Itaquera, Márcia Maria de Serqueira Lima, que participou do evento como congressista e nos contou como as discussões podem agregar no dia a dia do trabalhador da saúde. Eu considero que é uma oportunidade única, muito importante, de troca de experiências. Entre todas as coordenadorias, pensando que o município inteiro está aqui, eu até coloquei isso na árvore dos sonhos, porque eu considero que é muito importante. Eu acho que só vai somar para as discussões que nós estamos fazendo localmente, com a população, trabalhadores e gestores, para poder aplicar uma estruturação que venha de encontro que a assistência necessita. Obrigado.